Bom pessoal, começando mais um vídeo aí na Total Mecânica, tinha me esquecido de fazer a abertura, então estou fazendo aqui agora que o vídeo já foi, já foi uma parte do vídeo e já está gravado, já tem até quase a segunda parte do vídeo né, e esse vídeo provavelmente vai ser em duas partes tá, vai ter continuação nele né, então é o seguinte pessoal, hoje, até me esqueci a data, deixa eu ver a data aqui, estamos com doutorier aberto aqui né, vamos fechar aqui para não ver a data aqui tá, hoje é dia 2 do 6 de 2018 tá, bom, muita gente vem procurando aí a oficina Total Mecânica né, então para ficar certo, eu estou botando o e-mail embaixo dos vídeos tá pessoal, na descrição do vídeo ali tem o e-mail da oficina, você só entra em contato por e-mail se você tem o interesse de trazer o veículo ou o trator ou o que você quiser consertar aí, que você assiste os vídeos sabe o que a gente está trabalhando aí na oficina né, a gente trabalha com o carro, chapeamento, pintura, a gente trabalha nessa parte aí também tá, mecânica em geral de carro né, restauração de carro, faço também, tá aí os bichão aí que a gente faz né, tá, e fica assim o contato, para quem tiver o interesse mesmo de trazer o veículo aqui na oficina, entra em contato pelo e-mail tá pessoal, aí depois eu passo o WhatsApp e aí a gente conversa a respeito sobre o serviço tá, tá aparecendo bastante gente procurando o serviço sem eu fazer propaganda nenhuma para trazer para cá né, então eu estou vendo que está começando a ser mais frequente isso aí né, então a gente vai começar a organizar isso aí também tá, matéria de orçamento pessoal, quem quiser orçamento tem que passar pelo diagnóstico tá, a não ser que seja uma coisa muito simples né, ah vou levar o trator ali para trocar tal coisa tá, aí vai trocar aquela coisa ali, mas tem 50 coisa a mais que aparece tá, mas se for só aquela ali mesmo, que o resto é tudo moído, aí não tem como a gente dar preço né, aí vocês vão ver no decorrer do vídeo tá, tem o ninho aqui em cima que vai ser uma grande parte dele né, do ninho, essa parte aí da manutenção dele, vocês vão ver no decorrer do vídeo que tem algumas coisas aí, ficou limitado o orçamento e não foi e não vai ser feito né, porque a gente passou um orçamento do que era para ser feito, que foi mais ou menos a parte do arrefecimento tá, então tá aí tá pessoal, deixa eu ver o que que eu queria falar mais, a respeito do pessoal aí, nos comentários comentários do vídeo né, que ficam meio tipo pressionando aí né, você não tá explicando direito, tem que ensinar melhor a fazer as coisas, pessoal não é, a parte do vídeo aí que a gente tá fazendo, a parte dos vídeos aí, é para mostrar para os clientes ó, tipo esse cliente aqui ó, vai ver no vídeo o que foi feito no carro dele tá, as peças que compõem, as peças que tava, que tava boa tá, vocês vão entender no vídeo aí depois tá, o que que a gente revisou e teve que botar nova, como é feito o processo tá, tem que ser arrancado fora tá, de repente nesse vídeo aqui vocês não vêem, mas no próximo vocês vão acompanhar que vai dar um vídeo provavelmente duas partes tá, tá pessoal é isso aí, e mais outra coisa né, tem gente que bota ali ó, faz vídeo de tal trator, por favor, faz vídeo de tal coisa, pessoal tem que esperar esses serviços entrar na oficina para depois ser feito tá, ser feito e ser mostrado, a gente não é especializado num tipo só de serviço tá, abrange uma grande parte aí de serviço, tá pessoal, assista o vídeo aí, já vou deixar desde agora, dá um joinha aí e faça o seu comentário, a gente tá sendo bem vindo aí os comentários tá, deixa eu trocar de mão aqui, opa aqui fica na frente da tá, fica bem vindo os comentários aí tá, e vocês vão vendo aí o que que, algumas dúvidas eu tento tirar, como agora encheu de, eu queria fazer um vídeo ao vivo aí, mas tá complicado pra fazer, não tenho tempo né, a correria tá grande aí né, então tá beleza, tá bom vídeo pra vocês aí tô na, aqui no maverique amarelo né, tô botando já os, os jumelos aqui né, jumelos não, isso aqui é o suporte do amortecedor a gente tirou as molas fora de novo, porque o dono achou que ele tava, não gostou, achou que ficou muito baixo a traseira tá, eu pra mim, no meu gosto aí, ficou certo, claro que ele tá no ar aqui agora tá pra baixo, mas ficou mais, mais, mais alto né, vai ficar mais alto aí, em torno de 3 cm, é pra ficar mais alto tá, tá úmido aqui, vou ter que dar uma olhadinha no parafuso aí, parece que não, não quis vedar aqui né então a gente já vai dar uma olhadinha aqui também, tá, então foi, esse jumelo era mais ou menos aqui assim ó mais ou menos aqui assim ó, agora ele veio pra cá ó, então encolheu aqui né, nessa, nessa mola aqui dá pra ver a diferença né aonde ela recolheu aqui no ar que é a mola né, eu levei numa casa especializada de mola aí eles garantiram que fica aí os meus 3, entre 3 a 4 cm, tá, porque depois ele, ele baixa de novo né pessoal ele dá aquela, aquela baixadinha né, depois no carro né, então tá aqui o bichão né tá meio escuro aqui agora, mas vamos mostrar uma, uma outra coisa aí que aconteceu aqui na, que chegou aí na oficina aí você já deve tá, acho que ele já apareceu de relance em outro vídeo que eu fiz tá, o outro veio oitão aí não pessoal tá meio escuro aqui, deixa eu, a filmagem vai ficar um pouco escura aqui, aqui nós estamos de noite né eu não consegui gravar durante o dia, deixa eu acender mais uma aqui, olha só aí o azulão aí né tá, tá aí a, a caranga aí né pessoal, o avericão esse aqui já tá um pouco mais, não é original né, mas com as rodas bem legal aí tá, esse aqui não é negócio de pintura, não vai ser, tá, é problema de arrefecimento tem um monte de coisinha aí que, vem um relatório aí que a gente vai, que a gente vai mexer no carro aí né pra ficar tudo ok, certo né tá muito bonito esse carro aí olha só aí por dentro o carro muito top o carro, tá de noite aqui, vou fazer uma filmagem depois de dia com ele os bancão aqui atrás é, é show mesmo cara, tá ford no tapete tá, tá com a caixa de mustang esse carro tá motor v8 aí com um quadro jet em cima aí né esse carburadorzão aí magnete amarelo tá, coletor coletor em alumínio também tá, cabeçote do motor em alumínio tá, esse aqui tem os os coletores dimensionado né e aí por diante né então a gente vai a gente vai ver direitinho aí o que que a gente consegue fazer nesse nesse bichão aí né tá, tem problema de arrefecimento tá aquecendo bastante estamos afim de fazer um um de um, um, uma ventoinha elétrica nesse carro aqui também que nem, que nem o amarelo a gente vai copiar aí a parte dele aí né então é isso aí pessoal vamos botar mais mais uma mais um um v8 aí pra nós no currículo aí da total mecânica né tá aí bichão né o do Edson deixa eu lá, vamos ver se vai clarear lá acender a luz lá o do Edson já foi feito o retoque no paralama tá aí o monstrão né esse aqui é o monstrão né aí ó tá, o Jonas já retocou retocou aí o o paralama né que tava tinha uns nicadinho aqui na beirada ó tá vendo aqui agora ficou certinho o Edson vai ver lá vai ficar apavorado aí né tá ficou da mesma cor agora tem que polir ele também agora junto com as outras coisas ah aqui o Jonas já fez a pintura faltava fazer o contorninho preto aqui até tá empapelado aí pra ele desempapelar amanhã ah não posso botar a mão né foi feito hoje de tarde a traseira já tá pintadinho né certinho como era o antes tá aqui o Edson tinha falado também que aqui era fosquinho né e agora vai ficar em brilhoso vai ficar legal né aqui por baixo aqui por baixo a gente já fez aquele trabalho também né ficou muito top aqui debaixo aqui a gente passou o KPO aqui embaixo né KPA, KPO tá aí ó cheguei muito perto aqui tá meio apertado aí né tá a gente emborrachou direitinho amanhã é só tirar o empapelamento estamos indo pra finaleira provavelmente amanhã a gente provavelmente amanhã amanhã quarta não acho que quinta-feira eu vou montar eu vou montar essa porta né botar tudo que tem direito aí e depois começar a fazer as limpezas aí né dar uma volta lógico né que tem que dar uma voltinha pra experimentar no mecânico tem que experimentar o carro né hehehe tá aí o bichão aí bichão mesmo tá amanhã amanhã se der tempo que hoje não deu tempo eu tive que sair perdi a manhã aí né a gente sempre tem uns negócios pra fazer né e o serviço fica legal fica por fazer hoje de tarde limpei o carburador daquele golzinho passei trabalho pra fazer funcionar o dono levou acabou voltando hoje da noite fui levar eu vi que não ficou legal quando cheguei no asfalto começou a falhar voltei liguei pro proprietário é uma coisa que não que não tem nada a ver com com o que foi feito né nada com o que foi feito aqui eu dei um esfolãozinho nele aqui mas isso aqui fica por conta da total mecânica tá isso aqui vai ser feito de novo vai ficar bonitinho que nem ficou esse lado aí ó tá todo originalzinho não foi nós mas como se diz assim né não foi nós mas nós vamos aproveitar e fazer isso aqui também ó isso aqui foi de botar macaco debaixo o elevador pega no cantinho aqui não estraga nada ó tá vendo tá foi botar do macaco pra levantar o carro e acabaram estragando né judiaria aqui arregaçaram aqui tinha um pouquinho de massa aqui né e acabou arregaçando tudo né vamos fazer tudo direitinho né aqui eu marrei um aramezinho ó só pra pra mim tirar e ele não virar pra baixo não mostrei né aqui ó puxando com a câmera na mão e fica rateando então isso aqui depois nós vamos soltar isso aqui e isso aí amanhã eu vou apertar porque não tem mais ar os guris desligaram lá eu vou ter que apertar isso aqui com a pneumática né cara meter a pneumática aqui apertar direitinho vai ter que subir ó aqui eu tô batendo a mão aqui e a câmera pro outro lado tá vai ter que subir aqui pra botar no morcedor o morcedor tá todo arriado pra cá né aí depois o peso do carro faz o a diferença tá amanhã eu vou mostrar o golzinho lá vou ver se eu acho o defeito dele tô achando que pode ser bomba de gasolina né uma coisa assim né que que não que não não era pra ter acontecido né mas fazer o que né o carro que tá na mão aqui na oficina né tá aqui tá o motor do Sandero né a gente já arrancou fora aí porque vai ter que trocar o agregado né e a gente vai ter que a gente vai ter que puxar ele aí algumas coisas aí se der eu mostro se não der fica pro próximo né quando tiver o próximo tá aqui tá o a máquina dele né o motor né e a gente vai fazer tudo direitinho como tem que ser né achei legal a proteção aqui do fio tá tudo bem certinho aí no motor Renault né a gente vai ter que botar umas buchinhas amanhã aqui pra não entrar sujeira aí pra dentro né no coletor amanhã a gente vai preparar ele pra guardar ele no cantinho pra agora que for botar no lugar tá tudo certinho a gente vai ter que arrumar um outro agregado né que esse aqui torceu na colisão né a balança aqui também torceu na colisão aqui mexeu em todo o quadro aqui né então esse quadro aqui tá condenado tá precisa de um retinho aqui pra fazer pra ficar legal né ô carrão hein fico apaixonado cada vez mais por essas carangas ainda mais ontem que eu tive o prazer de vir com ele bombou ontem ontem de noite eu vim show de bola é isso aí então tá joia amanhã eu mostro mais algumas coisas aí de mecânica aí tem mais serviço batendo na porta aí e o gol na casa eu fiquei na mão do gol né mas tem que resolver então é isso aí beleza amanhã a gente continua no golzinho né que a gente tava com um problema aqui na realidade ele tava bom pra andar tá pessoal saia aqui na andando quarenta cinquenta por hora aí que é a velocidade que a gente anda na estrada de chão aí porque mais não dá pra andar né cada buraqueira o carro tá perfeito lugarzinho que dava pra pra espichar mais espichava andava certinho né só quando cai no asfalto aí vem a BO aí quando vai andar oitenta por hora ele faltava gasolina tá deixa eu ver se eu acho aqui tava aqui a mangueirinha né Rocio aí ó a rosa me engordando aqui só no pratinho de bolo aqui ó aqui ó o caninho aqui ó esse caninho que ficava antes da bomba ali ó olha só aqui ó tá degolado aqui ó deixa eu tentar mostrar pra um outro ângulo aqui ó ó aí ele ficava deixa eu ver se melhora assim sim ó ele fazia isso aqui ó e se meter o dedo aqui ele tá ele tá obstruído dentro né não dá pra enxergar dentro mas é isso acredito que seria isso aqui porque agora a gasolina veio com pressão certinho então é nóis aí pra quando a gente vai fazer uma intervenção aí numa troca de uma embreagem ou qualquer outra coisa que vai fazer no carro a gente mexe né é movimentado aqui né até foi pra trocar esse cano aqui ó a gente esbarra no cano de repente ele não tava obstruído e no nóis mexer aonde ele fecha né bom agora eu vou sair pra fazer um teste engata aqui pra mim e aperta ele ali tá e vai sair pra fazer um teste que esse carro aqui já me atrasou o resto do serviço todo né isso aqui não tava programado de limpar carburador limpei tudo né a gente não achou grande coisa também errada aquele balanço que tava parou né ele ainda tem um um pouquinho ele fica tremendo ele não ficou 100% então pode ter mais coisa aqui ainda que a gente teria que mexer né mas tá aí o golzinho ó tá vamos experimentar pra ver o que vai acontecer o bichão tá frio né com o bichão tá frio né 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 É um bichão, né? Topzão, né? Vamos manobrando ele aí, vamos botar para a rua Fazer uma manobra O Niklas não tem experiência com o V8, né? É, tá aí o bichão O Jonas manobrando aí o grandail, né? Vai vir para cá para pulir aqui Não pulir aqui na frente porque tu precisa de outro carro para lá Vai passar isso num monte de areia aqui Vai embora Tá sem banco, por isso tá ruim, cara Tu vai trabalhar nele agora, Jonas? Tu vai trabalhar nele agora? Então tá Consegue botar demais aqui assim, na frente do Uno Aceleradinha, hein? Desligou Tá aqui o Niklas, ó Então tá aí Banco que o Jonas tá, um banco bem confortável Certito aqui, né? Tá aí o Mavericão Ficando show de bola Vazando água Aqui, vamos ver se dá para Bem no meio do vídeo aí Para ver a água vazando aí, ó Furou a mangueira aí também, ó Tá jóia aí? Vazando, né? Esse é o cliente que não acredita em Em aditivo, né? Então a gente explicou para ele direitinho Tá? Provavelmente a gente vai Mandar alguma coisa para ele Para ele ver aí o O funcionamento aí Como é que funciona com aditivo, né? Ele Entendeu aí que Precisa ser Esse aqui é um Ninho 2011, né? Um firezinho Bem inteirinho o carro, tá? Bem jóia Vamos Trocar os selos Os selos a gente vê que já está Bem enferrujado o selo Tem mais um vazamentinho aqui Eu vou tirar a correia fora Aqui na corrida Só para ver Se a gente consegue Identificar se é bomba de combustível O que que é? Lá tem o vazamento Mas aqui já tinha outro vazamento Estava vazando também De repente pelo aquecimento, né? Ele notou que aqueceu bastante o carro, né? Então pode ter aberto Mais alguma coisa que estava Por vir abrir, né? Alguma ferruja, alguma coisa Até a bomba Pela pressão Porque quando ele aquece é mais, né? Aqui tem uma história até grande Que passou na outra oficina E os caras queriam fazer o motor do carro dele, né? Olha bem, né? Falaram que tinha dado problema de embronzina E um monte de coisa Depois vocês vão ver ele funcionando aí Tá? Para vocês verem direitinho Que não O terror foi Foi colocado, né? Então a gente vai tirar ali Direitinho para ver onde é que está vazando Ali se é na bomba mesmo Para a gente poder passar um orçamento para ele Certo? O Maverick do Edson aí Nossa, que loucura aí, ó A distribuição funcionando aí Show, né? Fosão, né? Se for de noite Dá para ver a Se for de noite Dá para ver a A centelha pulando, né pessoal? Tá? O reloginho aí de combustível Olha, tem A pressão aí O PSI, né? Bem show mesmo Tá, pessoal? É isso aí Baixei um pouquinho a marcha lenta Estava muito alto Agora ficou baixo demais Depois eu dou uma ajeitadinha Tá? É isso aí Vamos desligar o bicho aí Que o gás está caro Tá? O Jonas está pulindo aqui O Jonas está fazendo Está lixando aqui agora, né? Estragando agora, né? Porque estava brilhoso, né? Agora já está opaco Mas é É assim o processo, né? Vai ser lixado aqui agora direitinho O resto dele todo vai ser lixado e polido Vai ficar top Top de linha aí mesmo Tá? Beleza Lá tem outro Ali tem um amarelo E lá Escondidinho O azulão, né? Aí, ó Três Maverick Né? Então aqui nós vamos botar pra dentro Agora esse uninho aqui, né? Tá? Bomba d'água vazando, tá? Já Já identifiquei aqui Tá? Então a gente vai passar aí pro dono Vamos ver se ele quer trocar esse selo atrás aí também Que tem que tirar o câmbio fora, tá? Se tiver que tirar A gente vai fazer direitinho Aqui eu já tirei o radiador Pra gente fazer uma pré-limpeza aí, né? Pra gente fazer um servicinho Que ele quer um serviço caprichado aqui Esse é o importante, tá, pessoal? É deixar por conta do mecânico Claro que tem que ter confiança, né? Eu passei tudo pra ele Então é, o outro mecânico aqui Que o próprio dono Passou Eu perguntei pra ele Como ele disse que tinha bronzina Que tinha que abrir o motor Tinha que fazer um monte de coisa Eu perguntei pro dono do carro Que ferramenta o mecânico Que tinha botado no carro Pra ver essas coisas Tá? Diz ele que botou a mão em cima do carro Nem foi em cima do motor, tá? Em cima do Da capa que vai aqui em cima E ele sabia tudo Que tinha que fazer no motor Só colocando a mão em cima Tá, pessoal? Não acredita nessas coisas aí, tá? Enquanto o cara não botar Pra ver se queimou junta Botar ferramenta de compressão Pressão de óleo Um manômetro com pressão de óleo no carro Pra ver como é que tá Esse aqui eu vou botar, tá, pessoal? Depois Depois que eu fizer essa parte aqui Eu vou botar só pra tirar Pro encargo de consciência Depende, até boto antes aí, né? Se ele tá funcionando aqui É só não deixar aquecer muito, né? Porque não dá nem pra fazer funcionar Porque a água jorra, né? Tem um furo aqui Que a água tá jorrando Tá vazando a bomba d'água Então eu não quero ficar com o motor Funcionando muito tempo, tá? Mas a compressão dele E se a gente botar o relógio O manômetro vai aqui, né? Vai aqui nesse E ligar ele Deixar um pouquinho ligado A gente já vai ter Uma pressão grande, né? De óleo Já dá pra identificar O certo é em temperatura de trabalho, né? Mas isso fica pra depois, tá? A parte do óleo aqui Vai ter que ser depois Porque eu não tenho como aquecer esse carro Pra fazer o teste Tá? Mas o funcionamento Que ele tá funcionando Não tem batida no motor Não tem nada, tá? Filezão o motor Tá? A gente ligou Manobrou na casa dele Porque tava gelado, né? A gente só manobrou Pra botar o cambão E trazer o carro Tá? Ele não mora muito longe Aqui da oficina Então a gente Vem com o cambão, tá? Esse aqui é um cliente novo, tá, pessoal? Ele não conhecia a oficina aqui Ele mora aqui perto Tá? E ele ficou apavorado aí Ele conhece o Nicolas Deu uma ligada pro Nicolas Perguntou se a gente podia Dar um auxílio pra ele E tá aí, tá, pessoal? Vamos resolver o problema do rapaz Ele já se apaixonou Por tá limpo o motor aqui, tá? Pra gente já ter lavado aqui Tava bem sujo Não mostrei antes Tinha que fazer o antes e depois, né? Mas não tá dando tempo, tá, pessoal? Mas ele já se apaixonou Já dizer ele assim Não, esse aí já não é o meu carro, né? Tá tudo limpinho aí Se tava tudo sujo Ele nem começou a trabalhar no carro Digo, é, mas a gente já faz Já lava antes de começar Agora dá tempo de secar ele bem sequinho, né? Fazer tudo certinho, tá? Se eu botar o relógio ali Pra ver a compressão A gente já mostra aí pra vocês Certo? É, pessoal É isso aí É o azarado aí Estou eu Puxa, a vida, cara Só pega a rabo de foguete aí, cara Clarei ali, né? Olha o que nós já batemos ali Pra tentar arrancar o cano Tá? Olha o cano ali Deixa eu botar um Um zoom Olha a sujeirinha que tem dentro Deixa eu lembro de onde ele tava Olha a sujeirinha que tá caindo de dentro Tá? O aditivo só estraga, né? O que tu acha, ô Nikos? Eu acho que estraga, né? O aditivo estraga o motor, né? O aditivo estraga o motor Depois que já tá nessa situação aí, né? Daí a culpa é do aditivo, né? Mas quando não usa aditivo É essa porcaria aí que a gente pega, ó Só pega a rabo de foguete aí, né? Tudo encravado, né? Tem que ser na maldade Tá? Então Vamos lá Vamos tentar arrancar Tem que arrancar na Na boa, né? Então vamos ter que tirar a bomba da A bomba d'água Se não sair o toco ali Se arrancar A gente tira a bomba d'água fora aqui Pra poder tirar Mas a bomba d'água não tá nova? Sim, nós vamos botar nova Nós vamos tentar arrancar ali Porque daqui pra lá também não tem espaço, ó Não Pra chegar nela lá Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos agora Então tá Vai tirar essa barba e cortar esse cabelo, rapaz Hoje nós vamos fazer ela Bom, pessoal Aqui, ó O Nicolas tá mostrando aqui, ó Dá pra ver bem aqui dentro Olha como é que tá aqui dentro, cara Não, é um absurdo, cara Olha a diferença do novo, ó Esse aqui eu queria pegar um carro O dia que eu tiver um carro Que estiver andando com adesivo Com adesivo, não Com aditivo Pra mostrar os canos limpinhos por dentro Fica tudo limpinho Claro que esse aqui é novo, né? Olha a diferença de um cano novo Do cano aí que tá no uso, hein? Mostra a boca dentro ali Que dá pra... Ela clareia lá Ela filma lá dentro Olha lá Olha como tá ficando vídeo aí Meu Deus É, isso aí Aí depois tu passa pra ele, ô Nicolas A barbada Pra ele olhar o vídeo Pra ele ver o que que é Sem estar usando aditivo Tá? Tem a barbada aqui agora Deixa eu botar aqui pra ver a situação Até na câmera aqui Fica até melhor de ver Olha aí a barbada aí embaixo Aí Tá? Vou tentar arrancar esse pedaço aí fora É isso aí, pessoal É o osso O bagulho Só na marreta aí Tem que esperar Não, não vamos botar ali agora Tem que tirar a bomba d'água Tá aí, ó, pessoal Saiu Daquele jeitinho, né? E o cara tem que cuidar um monte Pra não estragar, né, cara? Pra não Tocar no bloco do motor Porque se fizer um buraco No bloco do motor, meu Aí já era Tá? Vou guardar aqui pro dono Pro dono do carro Depois ver a peça, né? Pessoalmente Provavelmente ele vai olhar no vídeo, né? Tá aí Vamos botar um caninho novo Já mostramos a diferença dos dois Então tá aí Saiu, né, Nicos? Tá, então agora é o seguinte, Nicos Tira a vela do primeiro cilindro aí Pra gente dar uma olhadinha A gente vai ter que botar uma ferramenta aí em cima, né? Pra nós ver se tá no ponto Tá? Bomba d'água Cara, acho que quebrou Acho que nós quebramos uma letra da bomba d'água Que não foi prejuízo nenhum Porque nós vamos botar uma nova Que já tava vazando, né? Tá? Aqui veio os selos, ó Eu acho que eu não tinha mostrado Aqui tá a bomba d'água Veio os selinhos Feito um, dois, três Feito três, seis, sete E o tampa de Nescau aqui, né? O famoso Tampa de Nescau Tudo bem que podia ser feito de bronze isso aqui, né? Bronze, né? Nunca termina, né? Bronze não enferruge Aqui veio outro tamanho, ó Depois nós vamos ver esses tamanhos Tá? Aqui na frente tem três selos Que a gente já vai arrancar um daqui a pouquinho E já mostro pra vocês aí Ó, pessoal Fire Vem de punhado aí, ó Não Não encaixa a ferramenta, ó Tá? Zeradinho Vou mostrar aqui O relógio ali Não pode bater Tá? O relógio tá zeradinho aqui Tudo certinho Tá? E a ferramenta não encaixa aqui, ó Então Mais um carro aí fora de ponto Tá? Depois a gente mostra direitinho aí pra vocês aí A hora que a gente vai botando a correia Olha aqui, ó Olha a sujeira que tá aqui dentro, ó Não sei se vai dar pra ver direito aí Tá vendo aí? Essa é a sujeira aí da Parte do motor aí, né? Vamos tirar a bomba d'água aí pra ver como é que tá a situação aí Daí sim Daí nós vamos Tentar tirar os outros selos lá do outro lado Do lado de lá Se não me falha A memória e a conta são sete, né, Nicos? É Sete selos Tá? Fora de ponto o carrinho Acredito que o rapaz já vai Notar um Um pouquinho melhor o carro agora, né? Como é que pode, né? Anda a vida em Quanto tempo ele tá andando com esse carro aí? Vou perguntar pra ele quem trocou essa correia, cara Pra ter uma curiosidade agora Quem será que trocou essa correia? Quem será o mistério aí, né, Nicos? Tá? Vamos mostrar aqui o Jonas O Jonas também quer aparecer nas filmagens Foda-se Foda-se Né, Jonas? Ah, é Ah, eu já vi é foda Sofim de Deus Aí, ó O Jonas fazendo Estragando o carro Tava brilhoso O Jonas tirando o brilho aí agora Mas vai ficar top aí agora Tirar a sujeirinha Toda ali Aqui teve uma emenda de pintura Não vai Não é pra mostrar? Não, o Jonas não quer que mostre Mas o mais interessado Que não era pra ver Já viu, né, Jonas? Que é o Edson Mas tá aí Vou lixar tudo aí Vai ficar 100% 100% Legal, hein Aqui sai no polimento, né? Ó, deu uma manchinha aqui Tá aí O bichão Não tá jóia Vou tirar as correntes de baixo No livro de terapia pneumática Aí, ó O livro vem arrancando tudo, né? Mas é isso aí Não, tá fofinho lá Eu já tirei aquela polia Tirou ela? Mas, já tirei ela Eu só botei pra botar ele pra dentro aqui Sério? Sério? Não Só pegar a chave Eu só dei uma encostadinha no parafuso Entendi É... Tá? Fluxinha, fluxinha Então tá aí A Rosa amanhã vai encomendar Tá? O... A entrega das peças também tá bem rala Tá bem rala aí, né? Eles não tão entregando aí Tão entregando uma vez por dia só, né? Isso é bom ou é ruim? É ruim Mas é bom É... É ruim, mas é bom, né? É... Com a greve aí dos caminhoneiros, né? Mas vão tocando aí, né? O que não... Eles vão trazer o... O Nicolas pega a bicicleta ali na corritinha, né? Aí eu tô trato E busca só 10 quilômetros pra ir Até... Até o fornecedor de peças nosso aí 10 quilômetros pra ir, 10 pra voltar Não precisa ir pra academia, né? Uma manhã de pedalada Não, 15 minutinhos, né? Tá certo? E de volta Muita beleza É isso aí Vou dar uma revisadinha aqui na válvula termostática O Nicolas quer apostar o... O que ele quer apostar, né? Uma cuca Uma cuca? É Não, uma peps Uma cuca ou uma peps? Não se aposta, não se aposta cuca Você aposta peps Tá bom, não Tá jogado a peps Dois litros? Tá jogado Bico seco? Bico não, bico seco não Não, tem que tomar junto É Então tá apostado, então O Nicolas acha que não tem válvula Eu tô dizendo que tem Não Não dá, né? Não, tá apostado Eu acho que não tem válvula Com esse carro fora de ponto Com essa sujeira toda que tá aí dentro Ganhei a peps tua Cuida só É a pá da válvula termostática A chipa? A chipa Da bomba d'água Da bomba d'água Deixa eu mostrar a bomba d'água aqui A válvula termostática eu não vou mostrar Porque daí não tinha, né? Não tinha mesmo, bão Não tinha? Pega aquela outra ali Tenta achar Aí tá o pepão que ele perdeu pra mim É dois litros e fica seco Não Tá filmado aqui Tu não quis Senão eu ia pagar uma peps pra ti Pra te tomar sozinho Olha aqui, ó Só a corrosão que tava nessa bomba aqui Não tinha Corrosão aqui Tá? No bater lá a gente acabou danificando a bomba Danificando a bomba, né? Aqui tá a marca onde ela tava vazando, ó Já tava vazando, coitada, né? Tá aí Girou ela pra ver se não tá O rolamento ruim Provavelmente tá 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 roncando Não sei se na minha e no meu carro também não tá roncando Vamos botar no... Onde é que eu troquei ou tá bem, né? Onde é que tá? Tá aqui a válvula temostática Mas eu vou passar pro... Pro dono aí Se ele não quer trocar essa válvula aí também Tá? Bem podre e outra coisa, né? Sofreu um aquecimento aí nela Tá? Vamos ver se... De repente nós botemos aí um... Uma válvula temostática nova, hein? Passar pra ele aí Que essa parte do arrefecimento aí a gente vai dar garantia, né? Vai ter que passar legalzinho, né? Então tá aí Tem que levantar pra ver se nós conseguimos tirar Tem que tirar o arranque dele Tu já soltou a bateria lá, né? Soltei, vamos tirar Isso, vamos tirar o arranque dele lá Pra nós podermos chegar nos selos lá Nos selos Então tá aí Beleza Tá? Paguei então o refrigerante pro Nicolas, ó Ó Achei que não ia ter... Claro, eu não vi o carro funcionando, né? Ele chegou aqui Sim, funcionando Ah, ele sabia, ó Bah, não vale, né, cara? Então tá aí Um refrigerante mais pobre Acho que é isso aí, né, Nicolas? Só levantar ali agora e tirar A parte de baixo lá Ah, as velas aqui que eu queria mostrar É, a vela tá... É, a vela tá... Vamos ver se dá certo aí de botar na mão Não dá pra ver, né? Ou dá pra ver? Aqui eu acho que dá pra ver melhor Lá, no escurinho lá Tá bem gasta Já o eletrodo da vela Tá, já passei a palheta aqui Tá bem... Bem gastinho já Bom seria trocar as velas Vamos passar pra ele aí também Depois pra ver se ele passa Se ele quer trocar as velas Tá aí então Subi aqui Aqui tá o coletor Esse coletor aqui é uma coisa boa de tirar, né, Nicolas? Quando a gente precisa tirar esse catalisador aqui Pra ver, ó A sonda lá dentro, ó A ponta dela lá Bem limpinha, ó Bem limpinha mesmo Queimando direitinho Então tá aí Show de bola Pessoal Foi tirado Foi tirado aí O Deixa eu tentar ser Chegando um pouco mais perto aqui Ver se ele Olha aí o vazamento de óleo Aqui no retentor em cima A gente consegue ver bem embaixo ali O Nicolas botou o dedão ali Bota ali, Nicolas Pra identificar bem certinho Aí, ó Tá? Ele corria por ali assim, ó Deixa eu voltar o zoom aqui Tá? Ele corria Ele corria aqui por baixo do retentor Dá pra ver ali o pingo de óleo, ó E vinha pra cá, ó E passava pro lado de cá, ó A gente não sabe de onde é que ele vem, ó Aí se você Seu motorzinho Fire Que tá úmido de óleo Por ali assim, ó A gente já sabe Onde é que é o vazamento É no retentor do comando, tá? A gente vai tirar a polia lá embaixo Pra ver lá Provavelmente que tá úmido lá também Pode ser daqui de cima Mas pode ser o retentor lá embaixo O correto é trocar os dois já Pra ficar garantido E eles deram uma potada de silicone aqui, né, Nicolas? Mostra ali É, esfregaram com os dedos aí, ó Coisa de louco, né? É na base do dedão mesmo Aí eu sei Tu tá vindo, né? Aqui, ó Eles pincelaram aqui, né? Aí, ó Só silicone, ó Espassaram Se ela tava vazando aqui, ó Espassaram assim mesmo, ó Como resolveu o problema aí, ó Tá? Então vamos tirar a tampa de Nescau ali também, ó Vou arrancar ela ali agora E daí a gente já mostra Sem a polia Embaixo E a E o E o selo Os outros selos lá Tava podre, né? Eu mostrei já os selos? Não Não mostrei, né? Ou mostrei? Aqui, ó Deixa eu botar dentro da caixinha Aqui tá ainda As pecinhas aí Pra não mostrar pro dono Da caixinha de papelão Olha só aqui Olha a renda que tava esse aqui Ih, não Tava vazando, tá, pessoal? Tá? Esse aqui você já tinha colado, ô, Nicolas Esse aqui já tava com cola Aqui, ó Esse troço aqui dentro, ó Esse aqui é cola, ó Cola velha, ó Vamos ver? Tá? Os outros estavam indo pro mesmo caminho Tá? Ali, ó Foi só dar uma Só bater ele pra sair, ó Que furou já, ó Tá vendo ali? O furo ali Olha, ó Eu bati aqui, ó Tá vendo onde é que eu bati? Eu não tô mostrando, cara Aqui, ó Tá vendo ali, ó? Eu bati ali, ó Tá a marca da ferramenta Onde é que eu bati? Agora olha ali onde é que eu não bati Olha o furo que deu aí Ah, eu tava furado aí É? Então é isso aí Vamos lá De ter filmado o outro, o azul Me esqueci Esqueci de filmar o primeiro, cara Amanhã nós vamos ter que botar eles pra rua Todos os três Aí eu vou Aí eu vou filmar Aí, ó Show de bola O ruim eu piso aí Todo molhado Aqui, ó O Edson autorizou, Jonas Dizendo que era pra gastar essa gasolina Porque ela tava muito velha Eu não sei se ele não vai se arrepender Com a falta que tá É, mas tá aí O carro tá sendo ligado agora, né, Jonas? Tá O carro aí foi muito pouco ligado aqui na oficina Mas é uns monstros, né? Aí, ó Carreirado aí Fazendo as limpezas aqui, né Pra deixar tudo bacana, limpinho, né Não vai conseguir tirar toda a inhaca, né Mas o grosso mesmo Onde é que fica a correia mesmo Vai ficar limpinho, né? Aqui a gente já botou um descarbonizante aí Pra ir amolecendo Dar uma raspadinha E fazer a limpeza aqui, tá? O dono voltou atrás E a gente vai tirar o câmbio fora Pra fazer a... Pra fazer uma revisão naquele selo que vai atrás aqui Tá, pessoal? Vai o selo aí Do... Esse selo aqui, né Que é o tampa de Nescau aí Vai ser feito Tá, pessoal? Então tá aí Do outro lado eu já botei os selos, né Deixa eu ficar um pouco esquisito aí, mas Tá aí, ó Selinhos novos aí, né Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui do... Do lado de cá Deixa eu enfiar a câmera aqui Aí, ó Meio atravessado aí Mas dá pra ver os selos, né? Tá? Bem complicado aí Bem complicado aí pra... Trocar esses selos, né? Então tá aí Vamos adiante aí Agora vamos terminar a limpezinha aí Começar a botar o arranque Começar a lavar as capas aí E bola pra frente Tá vendo? Essa é a música aí no YouTube, né? O Jonas aqui pulindo o V8 aí Olha só que beleza tá ficando, cara Agora sim, né? Da sombra Vai começar a polir o teto aí, né, Jonas? Uhum O Jonas pule com mostarda, né, Jonas? Claro Olha o potinho que o Jonas tem na mão aí É ketchup misturado com mostarda Ou maionese Aí Deixa eu dar uma pegada nele aí Aqui pra cá ele tá opacão ainda, né? Dá uma fitinha aqui pra não... Pra não pegar no crominho, né? Fica lisinho, lisinho, ó Pode olhar que ele tem... Ele chega a ficar brilhoso É um opaco brilhoso, né? Bem lixadinho que é Aí o Jonas pega Caiu o polimento aí do... Aplausos Aplausos O que é isso?